Música Em evento teste do Rio 2016, o troféu Maria Lenk definiu a equipe de natação do Brasil. 29 atletas foram classificados para competir nos Jogos Olímpicos. É a maior equipe da história da natação brasileira. E o estádio aquático olímpico recebeu a sua primeira competição oficial. O troféu Maria Lenk, que serviu de evento teste para a natação, garantiu 29 atletas brasileiros para o Rio 2016. Essa é a maior equipe do Brasil na história dos Jogos Olímpicos. Agora só falta descobrirmos o lugar no pódio. Estar ganhando a minha segunda medalha olímpica em casa seria mais do que especial, mas eu acho que também tem que ir o passo a passo, tem que ir devagar. Eu vou ter que concentrar, ter a iluminatória, vai ter a semifinal e aí sim a hora da final. Eu estou feliz, gente. O que eu falei ali é de coração mesmo. Eu estou indo para a minha primeira Olimpíadas e sei o que conta. Olimpíadas em casa é algo que provavelmente não vai acontecer de novo. Nós estamos sendo a primeira geração de atletas na história que está tendo essa oportunidade. É algo para se ter em mente e como motivadora. Olimpíadas em casa é algo que vai acontecer de novo.